Ele tinha um relacionamento com uma garota lá pelo bairro da Vila Palmeira e lá um dia chegaram alguns elementos lá e iriam na verdade, na verdade eles queriam matar uma outra pessoa e aí por coincidência, o Lucandro, esse moço que estava aí na foto, ele estava lá e aí foi abrir a porta e ele apareceu praticamente na janela e aí acabou pagando com a própria vida. Meu filho morreu praticamente de graça, estava na hora errada, foram atrás de um marginal que morava lá, felizmente aconteceu o que aconteceu e até agora nada foi resolvido, continua presa, é ex-presidiário, saiu na véspera das crianças. Esse que matou o seu filho? Foi, esse que matou, não vou mostrar o que foi porque chegaram batendo lá na janela e chamando lá pelo... Da outra pessoa lá? Da outra pessoa e ele saiu na janela e mandaram bala nele. Como é que está o andamento desse caso lá na delegacia? O que é que ele dizia para a senhora? Ele só diz que estão no calço dele, estão no calço, nada resolvido, fez quatro meses, dia 20. Quatro meses que o seu filho foi morto? Foi morto. Eu espero ele ver peso para não sair mais nunca de lá, porque se eu agarrasse com as próprias mãos, fazia o que tinha que ser feito. Que não é justo, que vai atrás de uma pessoa para matar, eu não estou nem aí, mata quem está na frente, a média, a mídia deles é quem está na frente, apareceu. Não quer nem saber. Não quer nem saber. Eu vou querer justiça, não convidei os vizinhos, porque se fosse para convidar os vizinhos, você ia ver como é que ia ficar aqui. A lei está totalmente errada, porque ele faz o que vem, que é só protegendo os malandros. O cidadão de bem? É, o cidadão de bem é que vai preso. Para sempre? Para sempre, não volta mais. É isso que eu tenho a dizer, eu vou lutar. Vou lutar por isso. Eu vou lutar por isso.